Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Motociclistas Humildes, o quadro onde vocês encontram os motociclistas mais humildes desse YouTube. Então já se prepare e pegue aquele lencinho que o vídeo de hoje tá emocionante demais rapaziada. E como de costume já vão deixando aquele like pra fortalecer o canal, porque isso ajuda muito. E quem não for inscrito já se inscreve e sem enrolação, bora pro vídeo. E nesse primeiro vídeo galera, o motociclista vê uma mulher empurrando uma moto no acostamento. Então ele decide parar pra ajudar, e vocês não imaginam o que tinha acontecido. Foi que passou direto, foi? Não, porque eu vim com meus irmãos, deixaram ela ali, eu vim empurrando. Ele foi embora pra pegar o meu ali embaixo. Ah. Oxê, eu sei que tinha passado direto. Não, eu deixei ela aqui, cadê? Eu quero ver aqui. Eles usam para lá na sua vez, né? O pneu tá furado. O pneu tá assim agora, rapaz. Eu tenho medo de dar de uma bola. Eu medo do povo. Eu tenho tanto medo dessa empurra assim. Saiu aí, depois. Foi meu irmão. Caiu aquele, saiu furado dali, deixou aqui com essa moto pra levar pra ali. Ai, vai ver se eu não me arrumar com o meu ali embaixo. Cadê ele? Vem ali, meu marido. Tu sabe andar não? Não sabe andar não? Você aí, bota pra ali, aqui eu vou pegar ele lá de baixo. Ah, foi, rapaz. A gente tenta ligar ela. A gente tava aí, aí ele morreu. Vamos botar pra gente. Eu tava lá na sua, ela limpando o quadril com esse bote. Dá pra pegar? Pegou. Eita, dona, a moto tá sem freio. Cadê o freio da moto, hein? Pegar, eu freio a barreira. Caramba. Eita, morreu. Não sei a barreira. Meu amigo, monta sem freio geral. Mas eu vou pegar a banqueira. Não, não. Caramba. Monta aí, né? Que eu vou empurrar. Aí tu joga a segunda pra cima, viu? Joga a segunda, macho. Solta a embreagem. Vai. Eita, danado. Meu amigo, esse povo aqui é bem doido, viu? Andar com a moto sem freio. O cara passou direto na curva aqui. Ela disse que o irmão dela passou direto aí na curva. Deixou ela ali e foi. Foi-se embora. Ah, meu Deus do céu. É doido demais. Quando eu pisei no freio traseiro, cadê? Cadê o freio? Teria a chave da moto aqui, né? Ninguém dá um de doido querer pegar e montar nela. Vambora. That's a dead cat. Oh, fucky fuck. I need to go that way. I know, né? Vai, vai, vai. Back up now. No, no, no. That's a dead cat. Um motociclista se depara com dois ladrões que haviam acabado de roubar o mercado fugindo. E vocês não vão acreditar no que ele fez. Oi, did they roub? Excuse me, did they roub? Não, 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 não. Onde está você indo? Não, não, não. Não, não. . 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 Música I'm just sitting down for a minute, it's hot as fuck at all I just threw hot dogs in the stock I wish I'd grabbed a bottle of water if I was beside it, I didn't think about it My hands are going to fucking steam like hot dogs It's a kill shelter So, it's fine for that The next one is an important layer You okay babe, you okay Hey babe You okay You okay Sit You don't like my helmet Man, I'm just going to take a hot dog You don't like my helmet, I'm sorry Música E nesse próximo vídeo galera O motociclista dá de cara com um acidente E vocês não imaginam o que ele fez para um motociclista que ele nem conhecia Música Ai caralho E aí pai, beleza? Encosta aqui ó Encosta aqui ó Senta aqui ó Fala mano Fala mano Fala mano Fala mano Vou pegar os bagulhinhos e trocar ideia com oi hein Vai partida Dá um tranquinho nela, né? Tem que ir certo, mano, é dar um tranco e já sair de segunda e ir embora, tá ligado? Porque não tem como fazer a embreagem, né? Ela pega assim, mano. Pega, vai ter que dar o tranco nela primeiro. Deixa eu ver. Deixa eu te colocar de segunda aqui, já. Tá conseguindo pilotar, mãe? Consegue? Consegue. Vai na minha moto, então, ali, ó. Eu vou com a sua aqui. Beleza. Deixa eu pegar o cabo assim. Tem que acabar, tem que se dar o tranco ali, então. Demorou. Deixa eu pegar igual. Vai lá pra a gente da esquerda. Bora. É 2005, eu troquei o kit dela, tá bonita, né, mano? Tô vendo pra comprar o carro assim, tem mais tarde de frente, mano. Baixa, Paulo. É, irmão. Fica com Deus, irmão. Tamo junto. Vai dando um auxílio aí, ó. Quero ver sair com essa moto agora, com essa embreagem, assim. Morreu. Pera aí, morreu. Bora, 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 bora. Cadê ele? Bom. Boa. Valeu, irmão. O documento, eu acho que tava no chão também. Tava tudo no chão. Vê se o documento tá aí. Cara, eu preciso dar um dinheiro pra comprar. Que isso, cara, precisa não. Quando acontecer alguma situação parecida com alguém, o senhor ajuda. Põe a moto aqui pra lá. Onde quer? Ei! Que o senhor mora? Entra lá. Eu espero o senhor. Não tem problema não. Senta um pouco, toma uma água. Show. A dor vai começar agora. É, eu não ia botar a culpa no cara não, cara. Porque... Eu vim de boa, entendeu? Deixa eu entrar primeiro aqui. Põe aqui. Põe na porta aí. Não acho que eu não. Me fudiram. Que merda que eu fiz. Na curva. Porra, bati no retrovisor do cara. Não vou parar nada, velho. Ah, que merda. Odeio isso, cara. Ia me arrebentar todo ali. Que merda. Nossa. Ando super imprudente. Caralho, velho. Porra, não vi o cara, mano. Porra, na verdade eu vi, né? Eu ia me... Ou entre eu bater no carro. Entre eu bater no carro e cair. É o que ia acontecer comigo. É o que ia acontecer comigo. Eu ia cair. Ah. Fiquei chateado aqui. Valeu, gente. Tchau. Pessoal, eu voltei. Não, eu não tenho esse papo de tá certo, tá certo, tá errado, tá errado. Eu errei, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não parei. Eu vou ver se eu consigo encontrar o veículo pela placa. Obviamente eu filmei a placa dele. Vou ver se eu consigo contactar o proprietário e vou apagar o retrovisor dele. Entendeu? Eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra dar uma de gatinho nem nada, não. Mas eu acho que é assim. A gente errou. A gente tem que assumir nossos erros, né? Então é isso. Eu voltei pra dizer isso. Eu vou procurar o proprietário do veículo. Vou perguntar se quebrou o retrovisor. Vou entrar em contato. Eu tenho como conseguir isso. Né? A gente consegue isso. Arrumar o telefone, né? Das pessoas. É fácil. Vendo mais com o conhecimento que eu tenho. É porque eu tô errado que eu não vou admitir meu erro publicamente. Então eu peço desculpa a todos. Fiquei bem chateado com essa situação. Que eu não sou assim. O motociclista vê uma mulher fugindo de um homem assustador. Ela corre em sua direção. E vejam só o que ele fez. Eu quero mais riso. Parque معir. Quer dizer,弟. Soxso. Adipa. Peraie. Peraie. Perague. Mano, não. Não. Não, não. Ela é minha remorera. Ok? Não. Não. Ok? Mano, apenas. Passa, você pode ir, ok? Ir! Ir, por favor, ir! Ok! Oh meu Deus! Oh meu Deus, muito obrigado! Você está ok? Não. Não se preocupe, tudo está bem. Ok, eu estou aqui, eu estou segura. Você está segura, tudo está bem. Onde você vai? Eu vou para casa. Eu estava indo desde a estaciona de bus. Eu posso... Eu posso te trazer para casa, se você quiser. Oh meu Deus, por favor, obrigado! Ok, não se preocupe, tudo está bem. Eu estou aqui. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Ok, eu tenho o segundo helmet. Onde você vive? Eu vive muito perto. Ok, só me mostre, ok? Ok, ok. Não se preocupe, tudo está bem. Ok, tudo está bem, ok? Obrigado. Não tem problema. Obrigado, João Carlos. O que é o que é o que é o que é o que é?